Você está com a sua Bíblia em mãos? Pegue a sua Bíblia aí. Eu já comentei que o ano passado, comentei no sermão anterior. Ano passado eu fiquei muito tempo deitadinha, né? Passei por um momento diferente na vida, onde eu criei um hábito, escrever. Escrever todas as minhas meditações, as minhas orações. E confesso para vocês que essa semana eu abri um dos cadernos e o negócio era complicado até de entender, né? Que eram uns garranchos, assim, que eu acho que eu vou pensando muito rápido. Mas que em diferentes momentos eu tenho pego esse caderno, aberto ele, para relembrar algumas coisas. E na semana retrasada eu voltei a um deles. Acredito que alguns já sabem, mas tem umas três semanas atrás que numa manhã, eu tenho uma rotina de manhã, eu saio cedo, deixo meu filho na escola, e da escola eu vou para a faculdade. Agora uma vida de estudante, aos 40. Pensa. E nessa manhã, levantei para fazer a minha rotina, peguei meu filho, e na mesma manhã eu bati duas vezes o carro. Meu filho, mais esperto do que eu, chegou na segunda batida, ele desceu do carro e foi a pé para a escola. Esperto, né? Mas eu não consigo me recordar de nada desse fato. Absolutamente nada e nem como eu cheguei em casa. Mas fato é que quando meu esposo foi buscar o meu filho na escola, ele chegou em casa, ele só abriu a porta. Imagina a cena? Abriu a porta e eu estava deitada. Ele disse assim, Como assim, amor? Como é que você bateu o carro duas vezes? Eu olhei assim, Eu? Eu não. Como assim bati o carro duas vezes? E aí o Dudu contou toda a minha saga para conseguir deixar ele na escola. E eu confesso para vocês que naquele dia fui ao médico, fiz meus medicamentos, fiz o que eu precisava fazer. E eu fui para o quarto e naquele dia eu chorei demais. Até então, desde o ano passado, eu não chorei em nenhum momento, mas naquele dia eu chorei tanto. Chorei, chorei, chorei. Porque às vezes o orar é isso. Não é você falar, é você. Chorar também. Chorar também é orar. E eu chorei, sabe por quê? Porque me bateu um medo tremendo. Eu disse assim, Não é possível, Senhor, que eu vou ficar de novo. Mais um ano, não. Era medo de voltar para a cama. Chorei de portas fechadas, com janelas trancadas. No final daquele dia eu levantei, chacoalhei, abri a porta e vida que segue. Mas nesse dia, eu peguei um dos cadernos. E essa é a razão de eu ter esses cadernos. Para quando o dia não estiver tão bom assim, eu relembrar de algumas coisas. E nessa manhã eu quero dividir isso com vocês. Vocês estão percebendo que eu estou abrindo meu diário aí com vocês a cada sermão, né? Mas eu achei importante trazer esse assunto também para vocês. Segura sua Bíblia. Pode abrir ela melhor. Em Deuteronômio 8, a partir do verso 2. Com certeza, você já leu, né? Porque geralmente o ano bíblico, a gente vai ali, né? Começa animado, depois chega ali, a gente dá uma parada, mas até eu acredito que todos já leram. Abriram? Se você já abriu, agora eu te convido a fechar os olhos e vamos orar. Pai querido que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigada, Pai, porque através dela o Senhor fala a cada um de nós diariamente. Obrigada, Pai, por tantos ensinamentos, por tanto amor, por tanta graça, Pai, demonstrada em cada palavra, em cada história. E neste momento, Senhor, estamos com a Tua palavra aberta. Por favor, Senhor, fale a nós. Por favor, Pai, não deixa que nós saiamos dessa igreja, Pai, sem ter a certeza de que tivemos um encontro contigo, de que entendemos, Pai, a Tua mensagem a cada um de nós. Abra a nossa mente, o nosso coração, não fale a nós nesse momento. Isso eu te pedimos por Jesus. Amém. Me acompanhe aí. O texto diz o seguinte, Deuteronômio 8, a partir do verso 2. Diz o seguinte, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes quarenta anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não, e te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecestes, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou os teus pés nesses quarenta anos. Sabes, pois, teu coração, que como o homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Eu li esse verso, e eu gosto de ler, e precisa fazer sentido para mim. Quer dizer, o livro de Deuteronômio, estudiosos dizem que é o livro que é a repetição da lei. É o livro que descreve a peregrinação do povo de Israel pelo deserto. E o texto aqui está dizendo que Deus, Ele nos leva para o deserto para nos provar, para nos humilhar, para ver o que de fato estava no seu coração. Aqui, nós vemos Deus agindo como um pai e o povo de Israel como filho. Aqui, com certeza, nós temos muitos pais. E nessa manhã, eu quero que, no decorrer dessa mensagem, você sinta-se como um filho, mais uma vez. E você que é filho, redobre a atenção, porque aqui nós vemos que o deserto, ele não é só uma escola. Ele é uma casa, onde Deus é o pai, e Deus agora pega seus filhos e leva para o deserto para educar esses filhos. E, às vezes, não é tão simples assim, não é? Deus, Ele leva os filhos, e o mais incrível dessa história, quando você vai ler a história toda, o incrível é que Deus, Ele explica para os filhos o porquê que Ele está levando os filhos para o deserto. E Deus diz mais, Deus diz que ali no deserto Ele fará uma grande festa. Pensa você junto comigo. Quando você fala em deserto, o que vem na sua mente? Uma grande festa? A gente imagina o quê? Um lugar de sofrimento, um lugar de dor, um lugar de luta, e agora Deus diz assim, eis o lugar propício para darmos uma festa. Aí eu fiquei pensando, que pai é esse? Você já não parou para pensar sobre isso? Que pai é esse que leva os seus filhos para o deserto, um lugar que na nossa cabeça remete a sofrimento e diz que vai dar uma grande festa. E eu comecei a pensar, a estudar a respeito disso. Deus, a cabeça de Deus e a cabeça do pai é diferente da cabeça do filho. Concordam comigo? O pai, ele vê lá na frente, e o filho vê o quê? Vê o momento. O pai, ele vê o futuro, e o filho consegue só ver o presente, e isso às vezes gera conflito, não é assim? Porque a gente não consegue ver além, a gente vê o momento, a gente consegue ver a luta do presente. E a pergunta que eu gostaria aqui de fazer para vocês, não precisa erguer a mão. se eu convidasse vocês a erguer a mão, quem gostaria de dar uma volta no deserto? Aposto que ninguém ergueria a mão, certo? E isso que eu não estou aqui convidando vocês para uma peregrinação de 40 anos do deserto, é só dar um rolezinho no deserto, só passear no deserto. Quem que quer passear no deserto? Ninguém quer. Mas aí Deus, imagina a cena, eu gosto de estudar a Bíblia imaginando, imagina a cena. Deus pega seus filhos pela mão, e diz assim, agora nós vamos passear no deserto. A festa não vai ser aqui, a festa vai ser no deserto. Deus coloca uma coluna de fogo na retaguarda, e diz, agora a festa vai ser no deserto. E na mente humana a gente nunca imagina que deserto é lugar de festa. E eu não sei você quando leu essa história, mas eu fiquei pensando, por que Deus está tão alegre? Por que Ele está tão feliz convidando os seus filhos para ir para o deserto? Sabe por quê? Porque Deus está preparando os seus filhos para a vida. Assim como um pai, quando prepara o filho para a vida, e agora aqui vou falar mais aos pais, quando você pensa no futuro do seu filho, às vezes não dá a impressão que a gente é carrasco, porque o que naturalmente acontece? O pai, ele pensa o futuro do seu filho, e o pai quer o quê para o filho? O melhor, não é assim? O pai quer que o filho estude, o pai quer ver o filho formado, o pai quer ver o filho estudando, o pai quer ver o filho com um futuro brilhante. E o filho? O filho, ele quer descansar. Não é assim? Ainda mais se for na adolescência, o que o filho quer? Ele quer descansar, ele quer videogame, ele quer shopping, ele quer fast food, ele quer não sei o quê. E aí você, como pai, que não vê só o momento, que você consegue ver além, que você entende que a felicidade do filho não está só nas coisas momentâneas, que você entende que ele precisa ter um preparo para que ele consiga ter um futuro brilhante, um futuro bem sucedido, o que o pai faz? Ele deixa o filho a tarde toda no videogame? Ele deixa o filho só comer porcaria? Ele deixa o filho à mercê da sua própria vontade? É assim que você faz? O que o pai faz? O pai dobra a carga do filho. O filho quer ficar dormindo, o filho quer ficar tranquilo, e o pai diz negativo. Você tem que estudar, você tem que ler, eu quero ver você fazendo estágio, eu quero ver você falando inglês, eu quero ver você falando francês, hebraico, você tem que ler tantas páginas por dia, e o pai, eu não sei você, você quer saber o que o filho leu, o que o filho estudou, conta para mim. E a gente quer o filho em movimento. E o filho chega um ponto que ele está quase pedindo para ir para um orfanato, porque ele não aguenta mais você. Porque você está sempre dobrando a carga. Porque você não vê só o bem-estar do filho momentâneo, você consegue vislumbrar o futuro do filho. E às vezes se nós deixarmos os nossos filhos ao seu bel prazer, o que eles vão fazer? Só a sua vontade. E às vezes a vontade do filho, ele não tem maturidade e experiência para escolher. Não é assim? Isso em todas as áreas. E Deus, queridos, ele é como um pai, que ele precisa levar os filhos para o deserto, para que ele possa nos preparar para a vida, porque Deus, ele não vai precisar dessa forma ser babá de cada um de nós o tempo todo, porque ele está nos preparando. e no capítulo 8 de Deuteronômio, Deus começa a explicar por que eu coloquei os meus filhos no deserto. E diz o seguinte, que ele colocou nós lá para quê? Para nos testar. Me ajudem lá. Vamos lá? No capítulo, no versículo 3, eu acho. Assim, ele nos humilhou e nos deixou passar fome. Não, é no 2 mesmo. Durante 40 anos. E nos colocou lá para humilhar-os e pôr a prova, para nos testar, para ver o que estava no nosso coração. E eu vou dizer para vocês, às vezes tem pessoas que usam as provas da vida para abandonar a fé, para abandonar a Deus. E usam isso como uma desculpa, porque às vezes é muito mais difícil você dizer assim, não, eu não amo a Deus o suficiente, então eu uso qualquer coisinha que acontece na minha vida como um pretexto para abandonar a fé. Mas Deus diz o seguinte, eu vou levar vocês para o deserto. E eu vou provar vocês. E eu vou testar vocês, porque eu quero entender o que de fato tem no coração de vocês. E no hebraico a palavra testar quer dizer colocar o armamento à prova. Toda vez que Deus nos convida a passear no deserto, Ele está nos colocando à prova. Será que nós, o armamento de Deus, estamos funcionando direito? Será que nós fomos, independente da situação que esteja acontecendo, nós vamos sempre revelar o que de fato tem no nosso coração? E Deus agora, Ele leva o povo para o deserto. Sabe por quê? Porque Deus, Ele queria moldar, Ele queria mudar a forma com que as pessoas, com que os israelitas, a concepção que eles tinham de vida. Sabe por quê? Porque quando eles saíram para o deserto, eles tinham um coração hebreu, mas eles viviam aonde? No Egito. Eles tinham um coração hebreu, mas eles ainda tinham vivido no Egito. E eles tinham muito do Egito ainda. Então, Deus arranca eles às pressas, porque quando a gente lê o livro de Deuteronômio, o que acontece? Quando a gente ingere o cordeiro, quando o cordeiro entra na nossa vida, quando a gente pega o sangue e coloca nos umbrais das nossas portas, Deus pega o povo, leva para o deserto, porque Deus diz assim, conversão é mais do que uma mudança externa. Conversão é mais do que o rompimento com o funk, com o pagode, com o cigarro, com a joia, com tantas coisas que nos afastam de Deus. Geralmente, quando a gente tem um encontro com Deus, as coisas externas a gente se afasta. Mas ainda assim tem Egito no nosso coração. E às vezes, para que Deus possa nos moldar, possa nos transformar, possa nos preparar para um futuro brilhante, o que Ele faz? Ele pega eu e você pela mão e Ele diz assim, agora nós vamos para o deserto. Porque o deserto não é só um lugar de dor, o deserto é um lugar de transformação. Mas nós vamos seguir lendo ali, no verso 8, o texto diz assim, que Deus, Ele deixou o povo ter fome. Mas uma lição que a gente tem importante é que Deus é um pai de amor. Eu convido você a abrir a Bíblia em Mateus 7, 11. Abra a sua Bíblia lá. Nós estamos vendo aqui, no livro de Deuteronômio, que a história é de um pai que educa seus filhos. E agora, como pode um Deus, que é um Deus de amor, deixar os filhos passar fome? Olha o que diz Mateus 7, 11. Encontraram? Diz o seguinte, Ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Vamos ver um pouquinho mais sobre esse Deus de amor lá em Isaías 41, 15. Isaías 41, 15. Todos encontraram? Diz o seguinte, Se por ventura uma mulher esquecer-se do seu filho que ainda amamenta e não se compadeça dele, mas ainda que essa mãe se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Vocês viram que o texto diz assim, Se por ventura, se entretanto, se talvez uma mãe esquecesse de um filho que ainda amamenta, ainda assim Deus não se esqueceria. Sabe por que usa esses termos? Por ventura, entretanto, talvez, porque é algo muito difícil. É difícil que uma mãe vá se esquecer de um filho, mas mesmo que a mãe, mesmo que a mãe venha a esquecer, Deus está dizendo, eu não me esquecerei de ti. Eu tenho tatuado nas minhas mãos o seu nome. Está gravado nas mãos de Deus. Ele não vai se esquecer. E agora, olha que interessante. Em São João 3,16, é onde o amor de Deus se torna claro. O quanto ele transborda por nós. Vamos abrir lá. Eu acredito que você conhece esse texto também de Cor. Que diz assim, João 3,16, Podemos recitar juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mais uma expressão interessante. Aqui diz o seguinte, que Deus amou o mundo de tal maneira. Tal aqui é porque não tem algo similar que a gente possa comparar o amor de Deus. Era a mesma coisa que eu chegasse aqui e dissesse assim, o amor de Deus é do tamanho dessa igreja? Vocês iam dizer, não, é muito maior. É do tamanho do shopping? É muito maior. É do tamanho de Porto Alegre? É muito maior. Por isso que aqui está dizendo de tal maneira. Não tem como achar algo similar ao tamanho do amor de Deus por cada um de nós. De tão grande, maravilhoso, pleno, imenso que ele é. E agora como pode um pai com tanto amor levar os seus filhos para o deserto para deixar ter fome? Se nem eu e você falha os pecadores que somos, que a gente tenta acertar todo dia, mas erra todo dia, a gente não tem capacidade de o filho pedir pão, você dá pedra, não é? A gente vê casos de família, Deus permita que isso nunca aconteça aqui, mas de famílias que num período de escassez se tiver um pão, o que você vai fazer? Vai dar para o seu filho, é ou não é? Ou é só eu que sou assim? Eu já vi situações de a mãe comer a casquinha do pão para dar um miolo para o filho? Porque nós pais, o que a gente pensa? É melhor que eu sinta do que o meu filho. Como pode então, queridos, um pai que tem esse amor gravado na palma de suas mãos por cada um de nós, nos levar para o deserto para ter fome? Que tipo de fome Deus está falando aqui? O que Deus quer expressar quando Ele diz assim, eu vou levar vocês para ter fome? interessante que quando lermos o capítulo inteiro ali, a gente não lê o capítulo todo, você vai entender que quando o povo de Israel chegou a Canaã, Ele diz assim, quando vocês chegarem lá, os montes vão ser o quê? De cobre. Vão ter dois homens carregando um cacho de uva. Deus estava dizendo, Canaã é muito bom, é muito bom, porém, se vocês não passarem pelo deserto, vocês não vão chegar lá, e o que vai acontecer? Vocês vão se esquecer do seu Deus. Deus permitiu que o povo peregrinasse pelo deserto até chegar em Canaã, porque se eles chegassem em Canaã, eles iam esquecer do Deus que conduziu eles até lá. E é interessante que a palavra de Deus diz que é uma terra muito boa, porém, sem pisar no deserto, vocês esqueceriam do Senhor, seu Deus. E por isso Deus permitiu que o povo peregrinasse 40 anos pelo deserto. Deus aqui estava dizendo para o povo, e diz para cada um de nós nessa manhã, se você não for fiel no pouco, você não pode chegar ao grande. Você precisa ser fiel a Deus no pouco, para você estar preparado para receber o grande que Deus tem para cada um de nós. Porém, Deus não deixou o seu povo passar fome. Vocês viram o que diz o texto? Que chovia pão. Não é o que diz aí? Chovia maná. Imagina a cena, eu imagino o povo, né? Pensa, eu e você, se a gente quer pão quentinho, pão fresquinho, o que você tem que fazer? Levantar, ir para a padaria, mas lá não precisava padaria. Lá não tinha custo, lá não tinha tributo, o pão chegava fresquinho na porta de casa. Pensa, pensa. Então, eles não passavam fome, chovia pão. Eles tinham em abundância. Mas que tipo de fome Deus estava falando aqui? Deus estava dizendo para eles uma lição que eu achei extraordinária. Deus diz assim para o povo, comam com o estômago e não com os olhos. O povo havia saído do Egito, onde no Egito eles eram guiados pelos olhos. E o costume hebreu era ser guiado pelo estômago. Comer o quanto fosse necessário para eu estar satisfeito. Mas o costume egípcio não era esse. Então, eles comiam com os olhos. Aqui Deus está dizendo assim, vocês podem se alimentar o quanto necessitarem, mas não precisa ser glutão. Você não precisa de mais do que de fato é necessário. Porque Deus dizia assim, chovia pão, eu imagino a cena. Chovia pão e o povo pegava pão, comia pão, descia pão o tempo todo e na minha boca tinha gosto de mel, na boca da Fábio tinha gosto de ervas, na boca do outro tinha... Sei que era muito bom. E eu imagino que a tendência humana de cada um de nós é o quê? Está chovendo. Deixa eu acumular o pão. Não é assim? Porque a gente sempre quer reter, a gente sempre quer mais. E o povo, a tendência do ser humano era essa. Mas Deus estava dizendo assim para eles, não, vocês podem comer à vontade, mas quem pegava demais, o que acontecia? Estragava. Quem pegava de menos, sobrava. Deus estava dizendo para eles, queridos, Deus estava, sabe, e fazendo o quê? Regulando a capacidade do povo de ser agradecido pelo que é suficiente. Agradecendo, regulando o povo, dizendo assim, não precisa pegar demais, tenha vontade, mas você precisa só do que é necessário. e aqui, queridos, eu não estou fazendo apologia que você não precisa crescer, que você não precisa querer coisas melhores, não é isso. A questão toda é você ter a capacidade de compreender e agradecer pelo que é suficiente. E aqui eu quero falar um pouquinho a respeito da igreja. Há uma diferença muito grande na igreja que evita o deserto e na igreja que enfrenta o deserto, que passa pelo deserto. E qual que é essa diferença? A igreja que evita o deserto é uma igreja que não cultua, ela assiste culto. O que você veio fazer aqui nessa manhã? Assistir o culto ou cultuar o Senhor? Uma igreja, queridos, que não, que evita o deserto, é uma igreja que não doa, que não dá, é uma igreja que só quer receber, é uma igreja que só quer para si. Uma igreja que evita o deserto é uma igreja que fala muito da volta de Jesus, mas que de fato não almeja essa volta. É uma igreja que busca só os prazeres momentâneos. E o apóstolo Paulo já dizia o seguinte a Timóteo, chegará uma época em que os filhos de Deus evitarão o deserto. Eles não vão querer aprender no deserto, porque é no deserto que Deus se revela aos seus filhos. E aí sabe o que vai acontecer com esses filhos? vão se tornar mimados, chatos, egoístas. Já o filho, que não evita o deserto, ele entende o seguinte, que lá no Egito você era o bom, no deserto você não é nada. No Egito você tinha dinheiro, no deserto Deus fecha as portas, já aconteceu isso com você? No Egito você podia, com as forças do seu braço, no deserto é Deus quem pode. No Egito você tinha portas, no deserto Deus fecha as portas e abre quando Ele bem entender. no Egito você comprava roupas, você comprava, e agora no deserto não, é Deus que te veste, é Deus que te dá. No deserto você comprava sapato, comprava o que você queria, já no deserto, é Deus que usa alguém para te dar, ou o mesmo sapato vai se acomodando no pé. Mas a questão toda é, no deserto você depende totalmente de Deus, e às vezes Deus nos leva até lá, porque a gente precisa entender quem de fato nós somos. Enquanto o povo não perdia a mentalidade de escravo do Egito, Deus dizia, não está pronto para sair do deserto. Deus não é um pai que dá tudo que os filhos querem, Ele educa os seus filhos de forma diferente. Eu sei que você que é pai aqui, a nossa tendência às vezes é fazer o quê? É dar tudo que o filho quer. E eu vou te dizer que nós estamos numa geração de pais bem perigosa, porque o que muitos pais pensam modernos aí? Bom, eu tenho que trabalhar muito, porque eu quero dar para o meu filho tudo o que eu não. E nós estamos estragando os filhos. Porque às vezes a gente dá tudo. Tem criança de 5 anos com um iPhone, sei lá qual que está agora, 15. Porque o importante é meu filho estar satisfeito. E a gente está criando uma geração, queridos, complicadíssima. Mas Deus, Ele não age assim. Ele não dá tudo o que o filho quer, porque o filho, Ele não tem maturidade para entender que nem tudo o que Ele quer é bom. Nem tudo o que Ele quer vai ser importante para que Ele tenha um futuro extraordinário. E Deus, sabendo disso, Ele leva os seus filhos para o deserto. E não dá tudo o que nós queremos. Mas a pergunta certa, queridos, é a seguinte, não é? Se enquanto eu não tenho o tênis, o iPhone, sei lá, de marca, enquanto eu não tenho o tênis que eu gostaria, vamos usar o tênis como ilustração, a pergunta é, você está calçado sim ou não? A pergunta não é, aonde você mora? A pergunta é, você tem onde morar sim ou não? A pergunta certa é, não é o que você tem à mesa, se é filé mignon, sei lá, o que tem de mais caro, de mais bom, porque eu não cozinho nada, como vocês sabem. Mas a pergunta é, Deus tem te sustentado sim ou não? A pergunta não é, se você está tomando vinho, champanhe sem álcool, sei lá o quê. Água? A pergunta certa é, você está saciado sim ou não? Queridos, o negócio, a nossa preocupação não é o grande, não é Canaã. Sabe por quê? Porque Canaã já é promessa. O grande já é seu, o grande já é meu, Deus prometeu, Ele cumpre. A questão não é essa, a questão é, eu consigo ser fiel no pouco, eu estou preparado para receber o grande de Deus? Eu estou preparado para receber Canaã, sem esquecer, que se eu cheguei aqui, é porque Deus me conduziu? será que nós, enquanto caminhamos pelo deserto, nós estamos obedecendo a Deus? A questão toda, queridos, nunca é o grande. E quando você vai ver, eu coloquei aqui, pontuei três coisas que a gente pode aprender e levar de lição dessa história de Deuteronômio. que é a seguinte, Israel precisava de três coisas essenciais para chegar à terra prometida, que era ouvir a palavra de Deus, lembrar da palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. Isso não era só importante e essencial para que Israel chegasse à terra prometida, mas é essencial para que eu e você venhamos ter uma vida bem sucedida aqui e muito mais do que isso, para que nós possamos estar preparados para o céu. Quando Deus permite, queridos, circunstâncias difíceis na nossa vida, para nos provar, nós podemos confiar em Deus. Que Ele cuidará de nós e nos conduzirá pelo deserto. Para a glória do Seu nome e para o nosso bem. E essa parte é bem legal. O mesmo Deus que supriu as necessidades do povo de Israel no deserto sem auxílio humano. você acredita mesmo que esse Deus não pode suprir todas as suas necessidades? Ele vai suprir. Confie em Deus. Deus é um Pai de amor que educa seus filhos no deserto. Nós devemos usar cada aprovação, queridos, como uma oportunidade de crescimento e de maior dependência de Deus. Deus permite as provas na sua vida. Pode ser que você esteja passando por um deserto. Se você está passando exatamente por esse lugar, tenha certeza que Deus está permitindo que você passe por esse deserto. Porque Ele está extraindo o melhor que tem em você. Deus está junto de você, te preparando para o grande. Te preparando para oportunidades maiores. Olha para o seu companheiro de lado aí. Olha para ele. E diz o seguinte, o deserto não te mata. Pode falar. Sabe para que serve o deserto? É Deus nos preparando, nos tornando mais fortes. O deserto, queridos, não nos mata. O deserto é Deus forjando o nosso caráter, nos preparando para algo melhor, nos preparando para a canaã celestial. O deserto não é lugar para você desistir da fé. O deserto não é lugar para você desanimar de vir à igreja. O deserto não é lugar, não é circunstância para você dizer assim, bom, a coisa está tão ruim que agora eu vou deixar um pouquinho Deus de lado. Não é para isso. Deus está te testando, Deus está te forjando, Deus está te transformando porque Ele está te preparando para algo melhor. Não é fácil passar pelo deserto. às vezes você não vai entender e não precisa entender. Você precisa confiar. Independente do deserto que você esteja vivendo hoje, seja financeiro, familiar, doença, eu não sei. tenha certeza que Deus está usando o deserto para te tornar mais forte e mais preparado para o céu. Neste momento nós vamos ouvir um hino. A Sussu vai cantar um hino. E eu quero que neste momento todas as partes em que estamos aqui na igreja é para adorar a Deus. mas use esse momento especial enquanto a Sussu estiver cantando. Medite nas letras dessa melodia e abra seu coração ao Senhor. Peça a Ele que independente da circunstância que você esteja vivendo ou que você vá viver, que você esteja sempre aberto a ser moldado e transformado por Deus. Use esse momento para se entregar de forma mas para reafirmar o compromisso que você tem com Deus. E lembre-se que Canaã já é nós. Canaã é promessa. O deserto é o momento. O céu será uma eternidade. Medite nas letras dessa canção. A tua história foi escrita para inspirar cada detalhe da tua vida para preparar coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus. Ninguém entende os momentos que você passou enquanto muitos te julgaram Deus te ajudou mas cada marca em te deixada te ensinou. Quando você pensou acabou a história a história não tem jeito mais Ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só para trás e nos momentos mais difíceis Ele te mostrou que sempre esteve ali e hoje você é o resultado dos dias nublados olha você Deus está te ensinando a ser forte nem tudo aquilo que é mal vem pra morte é pra você crescer é pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte nem tudo aquilo que é mal vem pra morte é pra você crescer é pra você crescer quando você pensou acabou a história não tem jeito mais Ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só para trás e nos seus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou que esteve ali e hoje você é o resultado dos dias nublados olha você aí Deus está te ensinando a ser forte nem tudo aquilo que é mal vem pra morte é pra você crescer é pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte nem tudo aquilo que é mal vem pra morte é pra você crescer é pra você crescer deixa Ele te ensinar deixa Ele lapidar a tua estrutura deixa Ele trabalhar enquanto Ele te molda de tudo Ele cuida deixa Ele te ensinar deixa Ele lapidar a tua estrutura deixa Ele trabalhar enquanto Ele te molda de tudo Ele cuida Deus está te ensinando a ser forte nem tudo aquilo que é mal vem pra morte é pra você crescer é pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte nem tudo aquilo que é mal vem pra morte é pra você crescer é pra você crescer é pra você entender filho estou te moldando filho estou te ensinando amém mais uma vez vamos deixar que a palavra de Deus faça o apelo dessa manhã convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4 2 Coríntios capítulo 4 verso 16 a 18 encontraram? diz o seguinte ontem à noite eu estava lá fazendo porção na casa do Abraão e da Fábio e eu já estava há uma semana mais ou menos orando a Deus pensando assim de que forma eu vou terminar né de que forma eu vou encerrar e geralmente lá em casa sermão de a leitura da Bíblia de Porto só é meu filho Eduardo que faz e ontem Deus usou o meu menino mais uma vez para trazer o verso de apelo dessa manhã que diz o seguinte por isso não desanimamos embora exteriormente estejamos desgastados interiormente estamos sendo renovados dia após dia pois o nosso sofrimento leve e momentâneo estão produzindo em nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles assim fixamos os olhos naquilo que não se vê mas no que não se vê pois o que se vê é transitório mas o que não se vê é eterno quantos nessa manhã querem dizer para o Senhor não importa o deserto eu quero fixar o meu olhar nas coisas que não se vê eu quero ter o olhar de um pai que não vê o momento mas que vê o futuro e que prepara um futuro brilhante para os seus filhos quantos nessa manhã querem dizer Senhor por favor em meio a peregrinação que é o deserto dessa vida realmente molda o meu caráter transforma a minha vida e me prepara para a canada celestial posso ver as mãos que Deus nos abençoe que Deus possa realmente fazer de cada um de nós pessoas preparadas para viver a minha eternidade com ele vamos nos colocar de pé para orar pai querido que estás nos céus te louvamos pai mais uma vez pela tua palavra que hoje falou a cada um de nós muito obrigada pai porque o Senhor é um pai de amor mas um pai que educa um pai que molda um pai que nos prepara para um futuro glorioso queremos nesse momento o Senhor nos colocar inteiramente nas tuas mãos que em meio ao deserto dessa vida pai nós venhamos nós não venhamos nos esquecer do Senhor que venhamos lembrar pai da tua palavra que venhamos te obedecer que venhamos em meio as provações pai ver oportunidade de crescimento e de maior dependência do Senhor que a nossa igreja pai possa ser uma igreja que não evite o deserto que possamos pai cultuar o seu nome que venhamos entender pai que o Senhor deu o que tinha de melhor que como igreja nós possamos pai nos doar aos outros e acima de tudo pai que nós venhamos almejar e nos preparar para o céu que nada pai seja momentâneo possa tirar o nosso olhar da linha de chegada que é uma eternidade ao teu lado derrama derrama as tuas bênçãos pai de forma especial sobre os pastores dessa igreja sobre os anciãos dessa igreja pai que são os pastores locais sobre as suas famílias sobre cada líder de departamento Senhor sobre cada família que é representada pai não permita que nenhum de nós falte naquele grande dia pai que possamos estar unidos como o povo orando uns pelos outros ajudando uns aos outros pai para que esse dia possa chegar ainda na nossa geração derrama as tuas bênçãos sobre as atividades desse sábado isso te pedimos em nome de Jesus amém que Deus nos abençoe